Fala pessoal, como é que vocês estão? Vou contar aqui pra vocês hoje uma exclusividade de Minas Gerais aqui ó Ford Shelby Ih, meu Deus, o tamanho disso Vou colocar especificações técnicas pra vocês aí na descrição Essa aqui ela é comparação com o Mini Ford Ka Olha isso, o tamanho dela Se existe algo popular nos Estados Unidos são as suas enormes picapes de porte da Ford Super Duty mas não estamos falando dos Estados Unidos estamos falando sim do Brasil lançada agora recentemente pela Albuquerque como é que se... uma Ford F250 Shelby nos surpreendeu agora chamada de Superbaja tendo aí uma edição limitada apenas 250 exemplares essa super máquina esconde um motor turbo diesel Power Stroke de 6.7 litros produzindo seus espetaculares 482 cavalos e 1.424 Nm de torque este grande motor está ocupado em uma transmissão automática de 10 velocidades e um sistema de tração nas 4 rodas a nível estético esse monstro vai se destacar por um renovado capô com ventilação novos para-choques totalmente reforçados bagageiros com 2 pneus de estepe iluminação auxiliar LED e as tribos laterais retráteis elétricos e é claro que não vai faltar um pacote de grafismo para essa carroceria tendo aí um novo revestimento para caçamba e rodas do tamanho de 18 polegadas calçadas com enormes pneus todo terreno BFG KM3 de 37 polegadas também contém aí suspensão Fox que dá a picape uma maior altura maior curso e melhor condução off-road ela contém com braços de controle superiores ajustáveis braços frontais personalizados e um estabilizador de direção com duofox 2.0 também há dois coiovers dianteiros ajustáveis 2.5 e amortecedores traseiros ajustáveis Fox Factory Race 2.5 com depósitos e feedback no interior vamos destacar aí os bancos de couro shelby e as molduras de filo de carbono beleza pessoal? aí o vídeo vamos colocar fotos para vocês não conseguirem filmar o interior dela curte se você gostou dessa única picape em Minas Gerais lançamento aí beleza? curte quem gostou se inscreve e tem mais para o próximo vídeo valeu filmar o outro lado delas ali para vocês a mãe disso é muito grande gente muito grande mesmo tamanho do símbolo da Ford isso aqui é minha mão gente duas vezes minha mão isso aqui a câmera não pega tudo olha o pneu disso aqui não dava a pegar tudo gigante gigante olha isso lindo filmando um pouquinho de longe e o Ford K em comparação com F250 Shelby zero bala linda linda hein você tá maluco isso muito gigante agora imagina você fazer um projetinho disso aqui com rodado duplo ainda hein a traseirinha aí ó mais bonitinhos todos isso aí pessoal mostrar aqui para vocês não dá para mostrar o interior e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.